Pitadinha da Palavra de Deus Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Isaías capítulo 35 versículos 5 e 6 Nessa palavra o milagre acontece. E é isso mesmo que você vai viver ao sorrir diante do teu futuro. Se havia bloqueios, se havia impedimentos, olhe agora para o teu futuro e veja acontecendo. Veja dando frutos. Creia na palavra, nas promessas, no seu presente e no seu futuro. Declare, o meu futuro está cheio de milagres. Tenha um excelente dia. Veja no seu futuro. Veja no seu futuro. Veja no seu futuro. Amém.